Então, meus amigos, vamos lá para o nosso resumaço de hoje. Então, vamos começar falando de Nintendo, meus amigos. Dias atrás, ela anunciou que iria voltar às suas operações no Brasil. E hoje ela anunciou a data exata que o Nintendo Switch chega aqui pra gente, oficialmente, é claro. E tá pertinho, dia 18 de setembro, com preço de R$ 3.000. Eu sei que não é barato, cara, mas se você for nas lojas hoje procurar o Nintendo Switch, até mesmo no mercado cinza, ele está mais caro que isso aí. Então, R$ 3.000 oficialmente, com garantia, enfim, oficial, cara, é um preço até razoável. Pelo momento que estamos passando, eu sei que é bem caro, não tô falando que é barato, mas pelo preço praticado aí, é ok. Junto com o console, vai chegar a coletânea Mario All-Star 3D, que vai contar com legendas em português. Isso era a grande dúvida da galera. A Nintendo até então não traduzia os seus jogos, por ter saído do Brasil. Mas agora parece que vai se tornar padrão. Ainda bem, né, cara? Agora vamos falar de uma das franquias mais queridas e esquecidas da Ubisoft, Prince of Persia. Semana que vem, precisamente dia 10, vai acontecer o segundo Ubisoft Forward, que eu já tinha anunciado aqui pra vocês. Mas tem um rumor forte indicando que ela vai anunciar o remake de Prince of Persia nesse evento. O jornalista Jason Schreier que disse, ele já acertou várias coisas na indústria, então sim, teoricamente é uma fonte confiava, mas a gente só vai saber depois do evento mesmo. Tomara, cara. É uma franquia que eu gosto bastante e como eu disse, tá esquecida, cara. Eu li uma vez que era por causa de direitos autorais da franquia. Tomara que tenha resolvido e tomara que a gente tenha um novo Prince of Persia aí, né? Felicidade. Tivemos mais informações sobre o Rocket League. Eu recebo muito essa dúvida aqui no canal. Sim, ele vai se tornar gratuito esse ano ainda e provavelmente este mês de setembro. A desenvolvedora do jogo soltou uma nota indicando que você não vai precisar de plus para jogar quando ele se tornar free-to-play. Há exemplos de vários Battle Royale, por exemplo, Fortnite. Você não precisa de plus. Então, Rocket League também não vai precisar. Não temos uma data exata para chegar essa atualização para ele se tornar free-to-play, mas está indicando em meados de setembro. Então, no final do mês aí, capaz que chegue. E a CID Project confirmou hoje que The Witcher 3 vai ganhar um upgrade para a nova geração. Até aí você deve pensar, cara, vai vender esse jogo de novo? Não. Ela informou que se você tem a versão para os atuais consoles, esse upgrade será gratuito. Cyberpunk 2077 também foi informado que esse upgrade é gratuito. CID Project é um exemplo, né, cara? É. O jogo vai ganhar várias melhorias, incluindo a opção de Ray Trace. Cara, esse jogo já era lindo nessa geração. Imagina na próxima. Cara, show de bola. Legal, né? Então, meu amigo, se você não conheceu o canal, por gentileza, clique no botão inscreva-se ativando o sininho das notificações. Se a gente tiver notícias, dicas, tutoriais, eu trago aqui para vocês. Então, um forte abraço e até a próxima. Bom final de semana. Fique na paz.